O colveiro de Ovidio Melo? Tinha o olhar sombrio e a fronte anuviada, o colveiro senil de esqualida figura, desde a infância a lidar nos páramos do nada, insensível tornou-se a dor e a desventura. Mal rompia a manhã com a sinistra inchada, lá estava a revolver o pó da sepultura, calmo, frio, cruel, na face descarnada, nunca sentiu descer uma lágrima pura. Certo dia, porém, quando da noite o manto, como um palio, caiu por sobre o campo santo, o colveiro chorava à beira de uma trilha e apontando um caixão pequeno de criança, dizia amargamente, era a minha esperança, o meu único amor, minha única filha.